Olha, um motorista de aplicativo por pouco não sofreu um assalto em Timon. Três criminosos que estavam armados fizeram a chamada, embarcaram no bairro lá e só que no meio do caminho eles deram de frente com a viatura da polícia que ordenou uma parada. Foi aí que os criminosos, sendo dois maiores e um menor, disseram ao motorista que estavam armados e mandaram ele fugir. O rapaz não obedeceu, o motorista, pulou do carro, a polícia acabou colocando a mão nos três bandidos. Rapaz, corajoso ele, viu? Teve coragem. A polícia pegou e levou o rapaz. O bandido, um milagre isso aí, né Chico Filho? O cara tá com três vagabundos dentro do carro aqui e aí você não sabe que tá armado e de repente o caba desse aí tá armado e fazer um corre de mal com você. Você que é pai de família tem tudo a perder. Um cara desse não tem nada a perder na vida. O relato que você acabou de ouvir é de um motorista de aplicativo da cidade de Timon que por pouco não foi assaltado ou até mesmo poderia ter sofrido algo pior. É que os três passageiros que estavam dentro do carro dele eram esses aqui que finalizaram a viagem na viatura da polícia, tendo o destino mudado para a central de flagrantes da cidade de Timon. Dos três suspeitos, um deles é menor de idade. Toda essa história começou quando um motorista de aplicativo aqui da cidade de Timon recebeu um chamado para atender a três passageiros. Até aí, tudo parecia ser normal. Um dia, como qualquer outro, de um motorista de aplicativo, levando e trazendo pessoas que ele nem mesmo conhece. É o trabalho do profissional. Mas, de repente, no meio do trajeto, o carro de aplicativo fica de frente com uma viatura dos policiais da DENARC aqui da cidade de Timon. Os agentes resolveram fazer uma abordagem, pois dentro do carro eles viam quatro homens. Os policiais deram ordem de parada. Os passageiros ficaram nervosos. Um deles, inclusive, que usava uma moleta, disse para o motorista Eu estou arrumado. Momento em que o motorista abriu a porta e saiu correndo com as mãos para cima. Foi durante a averiguação que os policiais da DENARC encontraram na cintura de um dos suspeitos um revólver totalmente municiado. Por muito pouco, o motorista do aplicativo não seria mais uma vítima de assalto. Quando a gente se deparou com a viatura da polícia civil, ela ligou a sirene, mandou a gente parar e eu imediatamente já saí do carro logo. Porque eu, como cidadão, não tenho nada a perder, já desci logo do carro. E eles disseram, não desce não que eu estou armado. E eu acabei e fui descendo. Com medo de alguma troca de tiro, alguma coisa, desci e já corri diretamente para os agentes da polícia militar. Nos reparamos com o veículo da Nissan, Mestre, de cor preta, com quatro indivíduos. Então decidimos abordar, porque a região é bastante conhecida por tráfico de drogas. Na abordagem, logo que a gente abordou o veículo, que ele parou, o motorista já saiu correndo. Observamos que era um Uber e os outros três permaneciam dentro do veículo. Então a gente dê o comando de que ele saísse. E na revista pessoal nós encontramos essa arma de fogo com um dos indivíduos. O colega percebeu bem que a arma de fogo é daquele rapaz que está de muleta. Que agora nós vamos identificá-los, que já trouxemos aqui para o local, para a delegacia. Vamos identificá-los, saber se tem algum procurado. E aquele de preto lá é um adolescente, que nós vamos ver se tem algum procedimento contra ele também. Depois do susto e de ser salvo pelos policiais do DENARC, o motorista de aplicativo agora se sente aliviado. Serve de aprendizado, né? Cada vez que acontece, a gente vê matérias e matérias aí que acontecem com o motorista de aplicativo. Vai servir de aprendizado agora para eu não aceitar qualquer tipo de corrida. E dependendo da localização, também não aceitar de jeito nenhum.